E falar de um dos grandes times da NBA que deve mudar de dono, como assim? É diferente do Brasil, Kalinha, você não tem, digamos assim, presidentes que vão mudando, né, como os times brasileiros, nada disso. Aqui a NBA tem um dono, cada time tem um dono, né, e nesse caso específico o dono é um empresário muito famoso aqui nos Estados Unidos, até porque ele participa daquele programa, né, o Shark Tank, sabe qual que é, que os empresários vão lá, fazem propostas, enfim. Ele chama Mark Cuban, é o mais famoso, digamos assim, empresário que tem por aqui e participa do programa. O Mark Cuban é torcedor do Dallas Mavericks, lá atrás, em 2000, ele comprou o Dallas Mavericks por 285 milhões de dólares, guardem esse número, 285 milhões. Muito bem, ele acabou de vender o time por 3 bilhões e meio de dólar. Agora, com detalhe, ele vai manter o controle sobre as operações de basquete, ou seja, ele vai continuar fazendo o que ele mais gosta da vida, que é, na prática, determinando os rumos do time. Então, é uma negociação maluca, porque ele manteve uma parte, ainda, digamos assim, das ações, né, não é mais um majoritário, mas num acordo ele manteve a possibilidade de continuar mandando no time, quem comprou vai ganhar dinheiro de outras formas, porque é um grande negócio, tem camisa, você tem ali a operação do ginásio para shows e tudo mais. Enfim, é um negócio que ficou muito impressionante, primeiro, quando ele comprou, e agora, quando ele está vendendo a maior parte das ações do Dallas Mavericks, que é um time que tem, por exemplo, o Luka Doncic e o Kyrie Irving, que são as duas principais estrelas da equipe. 3 bi e meio, Barão. É, 3 bi e meio, Sheila, é incrível. Esse cara é daqueles que sabe fazer dinheiro e conseguir manter o brinquedo dele, né, ser um fãnático e continuar mandando no time, pelo menos. Que delícia, que delícia, tudo isso. Ô, Barão, não deu tempo de a gente falar na segunda-feira do Lebron, que quebrou mais um recorde histórico, né, que coisa. Barão, Lebron é o maior jogador da história, não, não tem como perguntar isso para ele, né, ele vai falar que não. Mas, enfim, conta só para a gente, então, Los Angeles Lakers, o Lebron, qual foi o recorde que ele quebrou dessa vez também? Mais de 30 mil pontos, é isso, na carreira? Eu acho que é, eu nem sei, já foram tantos do Lebron, imagina, Calinha, já foram tantos do Lebron, é um atrás do outro, nem sei qual que foi esse daí, último, não. 30 mil pontos na carreira. Mas, de qualquer forma, o Lebron continua sendo um fenômeno, né. O mais engraçado foi num jogo que ele estava contra o Utah Jazz, que foram perguntar para ele, Lebron, você é mais velho do que o treinador do Utah Jazz, ele falou, como é que é? Não, você é mais velho do que o treinador do Utah Jazz, é um fenômeno, é um cara diferenciado, é um cara que está fazendo história com a vida do Lakers nessa temporada, e o sonho dele é jogar ao lado ou contra o filho, né, vamos ver se vai acontecer no ano que vem, quando o filho deve ser draftado por um time da NBA. Ó, é, o Philadelphia Seven Sixers, é isso? Esse é o nome? É, mas o Philadelphia ganhou o jogo, né. Ganhou o jogo, mas nessa partida, o camisa 23 do Los Angeles Lakers chegou a 66.298 minutos, ultrapassando o Karim Abdul-Jabbar, assumindo a liderança... Minutos ou pontos? Minutos, ele já tinha ultrapassado os 30 mil pontos, mas chegou agora a 66.298 minutos. em quadra. É mais velho do que... Tá certo, então, Barão. Barão volta mais tarde no Band News Station, hoje com o Renan Suquevicius, mais uma vez, né? É, boa pergunta. Ou é a Débora Alfano. A gente fica sabendo mais tarde. É o Renan, gente. É o Renan, muito bem. Sempre tem um. Então daqui a pouco, às 11 horas da manhã, é assim, uma novidade. Vai ser um craque em quadra, de qualquer forma. É, isso, é isso. O importante é o nosso time.